Review da máscara de tratamento Reden All Soft e Ave Cream, hidratação profunda e controle antifreeze. A máscara de tratamento Reden All Soft e Ave Cream é um tratamento antifreeze projetado para cabelos secos e opacos. Este review destaca os benefícios desta máscara, enriquecida com óleo de argã, que promove hidratação profunda, controle do freeze e resultados visíveis para fios mais resistentes e macios. Principais características, hidratação profunda antifreeze, desenvolvida especificamente para lidar com cabelos secos e opacos. Esta máscara proporciona uma hidratação intensa que restaura a umidade dos fios, deixando-os suaves e brilhantes. Controle do freeze. A fórmula da máscara suaviza e controla o freeze, garantindo que os cabelos permaneçam disciplinados mesmo em condições de umidade. Versatilidade de uso. Pode ser usada tanto diariamente quanto semanalmente, proporcionando flexibilidade para adaptar o tratamento às necessidades específicas do cabelo. Óleo de argã mais Concentrated Moisture Complex. A presença do óleo de argã e do Concentrated Moisture Complex ajuda a desembarassar, hidratar, suavizar e dar brilho aos cabelos secos e opacos. Modo de uso. Após a lavagem, remova o excesso de água do cabelo. Aplique a máscara de tratamento All Soft Eave Cream e deixe agir de 5 a 15 minutos, dependendo da intensidade desejada. Enxague cuidadosamente para revelar cabelos hidratados e revitalizados. Conclusão. A máscara de tratamento Reden All Soft Eave Cream é a solução ideal para quem busca restaurar a vitalidade de cabelos secos e opacos. Com uma fórmula rica em óleo de argã e benefícios antifreeze, esta máscara oferece resultados duradouros, deixando os fios resistentes, macios e com um brilho radiante. Descubra o poder da hidratação profunda com a máscara All Soft Eave Cream da Reden. Assista ao vídeo, conheça todos os detalhes e mime seus cabelos com o cuidado que merecem.